A sua assessoria, como é que começou essa história? Então, eu sempre tive empresa, sempre fui da área do comércio, então eu tinha um pet shop, já adiantando assim muito, porque eu já trabalhei com aluguel de videoquê, vendi pão de queijo. Aluguel de videoquê? Não, conta isso aí, peraí. Aluguel de videoquê? Já aluguei videoquê, eu tinha três videoquê, alugava na cidade inteira, acho que eu já aluguei até pra você. Não, porque eu não sei cantar, eu sou péssimo. Alugava videoquê, que legal, cara. Já vendi cachorro quente na esquina, na carrocinha, já vendi pão de queijo na frente da gráfica do Senado, aí o cara lá da lanchonete... Você corre, corre, você não sabia não, você é correria, hein? O cara da lanchonete foi lá fora e falou, ô amigão, leva mal não, mas meus pãos de queijo lá dentro tá ficando tudo na prateleira. Eu falei, vai, compra o meu então, pô. Compra o meu, tá quentinho, ó. Mas o que que você já fez? Conta aí. Ah, já vendi jornal. Caramba. Eu tinha uma banca de revista, mas a revista era um ponto ruim, a banca, que era num subsolo. O que que eu fiz? Eu peguei o Correio, que era o que mais vendia, subia, aí ficava lá na esquina, na saída do Sudoeste, ali na quadra 101, com uma pilha de jornal, assim, 50 jornais, aí vendia tudo. Aí começou a vender tanto, que eu coloquei um menino em cada esquina do Sudoeste, ali na saída de rua. Aí eu vendia 700 jornais por domingo. Porque eu acho que o lucro de cada jornal é bem pouquinho, né? É bem pouquinho, era... Dois reais, eu acho. É, achei que era até menos, por jornal. É, eu não lembro exatamente agora. Mas eu vendia 700 jornais num domingo. Eu e mais cinco meninos, né? Entendi, entendi. E... Jornal que você fala, Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, aqueles jornais daqui, os locais. Eu vendia só o Correio. Aham. Mas vendia mesmo. Entendi. E aí, mas já fiz coisa demais. Pão de queijo. Pão de queijo, é... Agora eu não vou lembrar de tudo. Pô, você entendeu? Esse pão de queijo aqui que a gente tá comendo, ó. Meu Deus do céu. É bom, não é ruim, mas já tá gelado a hora dessa. Aí depois eu abri... Meu irmão me chamou pra abrir esse pet shop. Tá, mas o pão de queijo você que fazia, não? Era a minha tia. Ah, tá. A minha tia, eu ia lá na casa dela, comia um pão de queijo gostoso. Aí eu falei pra ela, você não quer fazer uns pãozinhos de queijo maior pra me vender, não? Aí ela faz. Aí a gente... Eu comprava o material, ela fazia. Eu pagava ela lá, tipo, um real no pão de queijo e vendia três. Entendi. Aí eu lucrava, assim, enchia o isopor de pão de queijo, com papel alumínio. Meu pai me deixava na porta da gráfica. Ah, correria. E eu vendia lá. Show de bola. E eu te interrompi. Aí eu, meu irmão, que é veterinário, me chamou pra... Pet shop. Me chamou pra montar um pet shop com ele, porque aí eu ficava na loja e ele ficava no consultório. Eu falei, ah, bora. Não tô fazendo nada mesmo. Videok morreu. E foi de hora pra outra, né? Virou uma febre e de repente acabou. Até hoje eu tenho um aparelho lá em casa. É? Um aparelho. Aí eu montei com o meu irmão esse pet shop, 2013. Não. 2003. 2003. Ele era veterinário? É. Ah, tá. É veterinário. Até hoje. Aí... Fiquei com ele 13 anos nesse pet shop. Só que aí é muitos amigos meus que pedalam nesse pet shop. Pô, Marconi, você trabalha aqui? Não sei o quê. Falei, pois é. Trabalha aqui. Por que você não monta um esquema pra passar treino? Por que você não me manda uns treinos, né? Porque eu competia, treinava, pedalava. Aí um dia num pet shop lá no Sudoeste, que já era outro que eu tinha montado com a minha esposa. Eu dei um estalo assim, eu falei, ah, vou estudar Educação Física, né? E montar uma assessoria esportiva. Em quatro anos eu me formo. Aí eu falei, minha esposa, você topa entrar nessa comigo? Você fica no pet shop e vem pra aqui umas seis da tarde. Eu vou pra faculdade à noite. Você fecha a loja e eu vou estudar. Aí entrei na faculdade, fiz lá quatro anos, formei em final de 2013 e já montei a assessoria. Logo de cara. De cara. E eu lembro que meu professor, o Renato, ele me falou, ah, você vai ser treinador, né? Vai montar assessoria e tal. Você sabe que você vai ter que vender seu pet shop, né? Pra cuidar da assessoria. Eu falei, não, doutor, ali é minha fonte de renda, eu vivo daquilo. Não, mas você vai viver da assessoria agora. Eu falei, ah, então beleza. Vamos nessa. Eu vendi, eu me formei, eu vendi o pet shop e já abri assessoria com cinco alunos. Sei lá. E aí fui trabalhando, trabalhando, correndo atrás, divulgando, boca a boca. Isso é o mountain bike, eu já te conhecia pra caramba e tal. Pô, vou treinar com ele. Foi. E aí fui crescendo, evoluindo, né? Desde 2013 pra cá já tem uma estradinha boa, né? E hoje você tá com quantos alunos? Hoje eu tenho quase 250 alunos. Caramba, tá uma galera. Uma galera. Porra, uma galera. E aí... Porque eu já entrei no pelotão de vocês algumas vezes ali no parque da cidade. Eu fico lá atrás porque eu sei que... Olha a dica também, pessoal que entra no pelotão dos outros. Fica lá atrás, não fica na frente querendo girar com o povo. Vocês não sabem o que eles estão fazendo. Fica lá atrás e não atrapalha o trem dos caras. Vai pra trás, não tem problema. Fica lá no fundo, no vácuo, mas não entra no trem dos caras. É, porque às vezes atrapalha. A gente tá numa dinâmica ali de um intervalado, de um ritmo, uma cadência. E aí às vezes tá na escalera e ninguém sabe. E aí acaba atrapalhando mesmo. E fica chato, assim. Eu mesmo me sinto chato, assim, de chegar na pessoa e pedir pra sair, né? Mas às vezes eu falo, ó, a gente tá fazendo um treininho aqui específico. Se você puder ficar lá atrás e tal. Mas é assim, né? O parque é público também, né? Não dá pra exigir tanto. Mais uma dica pro pessoal. Não entra no treino dos outros. Você pode ficar lá atrás, não tem problema. Então passa e vai embora. Não entra no meio, entra no... É, entra no fundo ali. E não atrapalha. Se ficar no fundo, não vai atrapalhar. É, com certeza. Ou te incomoda também? Não, lá no fundão, não. Não atrapalha em nada, né? Nada. Ainda bem, senão eu ia puxar minha orelha aqui também, você viu, né? Já me olhou feio aqui. Você viu quando você falou. É, já pra saber que a próxima vez eu... Não, tá tranquilo. Temos uma pergunta.